Música 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 Se te mostrar é o próximo vídeo. Meus lentes no papá. Nossa senhora conhece que no papá. Está aqui a gente que está de novo, está aqui na casa, Seu dinheiro que não eu não sabia que não o pessoalmente está. Pelo menos que o dinheiro da outra coisa. É que a gente quer dizer que o dinheiro não fazia. É por isso que eu não sabes fazer a outra coisa. A ele não é com o dinheiro de ele. Ele não tem que falar. Vamos lá, eu看看 o dinheiro da outra coisa. mas aqui mesmo que o pai até mesmo, esse é meu pai nunca, mas não é o meu pai, pois eu tenho que a quemger. O pai é o pai. Me dizer, eu nem vou ter um брата. Como eu iria fazer isso aí? Mas este é isso aí, eu vou dizer que não posso fazer nada. Acho que você vai pra. Você vai vir, mas se Minister. Espera aí, meu filho. Estes, eu não vou dizer, o que ele vai dizer que é isso, ele já está em casa. A movie vai para. O que é isso? O nosso copo foi ligado lá, o tera do que ir colocando aqui. Aí depois, eu levo, me deixou o senhor, eu levo, olha aí ali sau a frente, eu levo, ele me deixou aqui na frente e aí, né, aí. A gente pôde aqui. Depois, ele falou ali, ele disse o Sr. de 25,000, e sempre disse que ele disse se me determine que me chamou o senhor. Então, ele falou que era de 20,000 e aí, ele falou que era que o senhor ainda chamou o senhor, ele falou que era de 25,000. E eu, fai nos titra das milhas diferentes Olha só seu nome Mas eu digo emкое mesmo ... Eu te conheço aqui hoje ... Não vor spaz Eu nasco falando que eu te conheço Nós somos titulados de origem Com o British priced Ó Sur o Utechnico Vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos! Eu tenho uma pessoa que não me vai obter. Eles também nos encontraram, eles usaram isso em mim a pedido. E esse é meu nome eu a Pusco, vc bairi. É que eu não estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, mas o meu nome. Eu adiante que você está a acordo com a outro lado. São animado né que eu tinha um tempo, após as pessoas passadas... Mas a gente tem que ter um cara deuda, porque muito. Aqui? Aqui, aqui é meu nome. Aqui você está aqui. Aqui, aqui você já está aqui. Aqui você está aqui. Aqui você está aqui. Aqui está aqui a um cara. Nós dizemos que nós vamos para você, que você está na cama, que você está na cama, e dizemos que eles existem. Por isso, nós vamos lá no coração. Nós vamos fazer isso, toma uma coisa diferente. E nós vamos vamos nos camisetas, nós vamos nos camisetas. Nós vamos lá no caminho, nós vamos nos camisetas. E aí